Estou para a bonó, o começo a mim, eu quero te dizer, antes de que eu te falo, como te falo, como te falo, e me esqueces, para dizer, isto é, em, em, um outro, ó. Eu falo como te falo, como te falo, como te falo, Amém. 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 e assim o gostaram e é seu pai e a parágrafo e o mais bonito a amor e o mais bonito a amor Aaaaah, piazbori na te dica a se, pséutra e a pôni. Aaaaah, tinta mais amorti a gobi, tinta sozada a se, tinta mais amorti a gobi. Ah, já se pode não se esquecer Pseύtra e a pônia Música Música Το παράπονο που έχω μέσα μου Θέλω να σου πω πριν να τρελαθώ Música Música